Afinal, será que é possível continuar casado com uma pessoa que recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista? Olha, antes de comentar especificamente a pergunta, eu acho que a gente tem que entender o motivo pelo qual a pessoa se questiona isso. Se você está se questionando isso porque, apesar daqueles sintomas que te fazem mal, e aqui lembrando, isso aqui vale tanto para personalidade narcisista, borderline, depressão, transtorno bipolar, qualquer que seja o sintoma. Mas veja só, se você percebeu que a pessoa tem comportamentos, tem hábitos, tem sintomas que te fazem muito mal, em algum momento te ignora, te trata com hostilidade, ela perde o controle, ela explode, ela fica com muita raiva, vamos imaginar que ela tenha esses sintomas. Mas apesar desses sintomas, vocês têm uma relação, e você sabe que tem sentimento recíproco, que a relação é saudável, que vocês têm um propósito juntos e tudo, isso é uma coisa. Uma outra coisa é, você está vendo que a pessoa te machuca, você não concorda com a visão de mundo que a pessoa tem, você começa a perceber que tem ali um emaranhamento com a família, manipulação de familiares, desconfiança, paranoia, alguma forma de difamação, etc. Mas apesar disso, você fica subjugado às regras que lhe são impostas, de forma assimétrica, desproporcional, você está se sacrificando mais do que percebe que a pessoa está disposta a fazer por você, as suas necessidades não estão sendo atendidas, e ainda assim você distorce a realidade a ponto de racionalizar para permanecer nessa relação. Bom, daí é um pouco diferente. Então nesse segundo cenário, o recomendado é você passar por um processo de terapia, possivelmente você vai acabar corrigindo essas distorções cognitivas, e aí você vai avaliar com mais discernimento se você de fato quer, genuinamente quer permanecer na relação ou não. Agora, feito isso, e entendendo então que o motivo pelo qual você quer permanecer na relação, seja com a pessoa que descobriu um diagnóstico de transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, narcisista, qualquer que seja, se o motivo pelo qual você quer permanecer na relação é saudável, aí a gente tem que avaliar. É possível permanecer na relação? Sim, é possível. Digo mais, se a pessoa que tem esse diagnóstico, transtorno de personalidade narcisista, borderline, transtorno bipolar, qualquer que seja, se ela estiver genuinamente disposta a buscar terapia, a aderir à terapia, encontrar um bom profissional que lhe acolha, que entenda da demanda dela, é provável que ela desenvolva uma certa mudança de comportamento. Mas assim, essa mudança não vai ser rápida, essa mudança vai ter alguma recaída, e se você genuinamente quiser continuar com essa pessoa, você vai ter que tolerar algum grau de frustração. Não dá para você presumir que só porque você sabe que a pessoa tem o diagnóstico, ela vai aceitar isso, ela vai mudar tudo o que você quer, da forma que você quer, na hora que você quer, e a relação vai ser perfeita, porque infelizmente não funciona assim. Se você quer continuar numa relação com uma pessoa que tem algum diagnóstico, é fundamental que a pessoa faça a terapia, que a pessoa se comprometa a mudar certos comportamentos dela, ela vai desenvolver técnicas para isso, mas você também vai ter que passar por um processo de terapia, ou pelo menos estar disposto a entender que certos comportamentos são comuns, infelizmente são comuns. A pessoa pode sim ter uma mudança de humor que não tem justificativa racional para isso, a pessoa talvez vai ficar um pouco mais tímida, mais retraída, talvez a pessoa vai ficar com raiva, talvez a pessoa tenha algum comportamento que você não gosta, e isso você tem que conseguir compreender, que pode fazer parte do diagnóstico. Claro, sempre respeitando o seu limite, sempre colocando esse limite para a pessoa, depois que você acolheu a pessoa, depois que você ajudou a pessoa a passar pela crise, você explica para ela que aquilo realmente não é legal, você mostra para ela por que vocês devem encontrar formas de evitar aquilo, você pergunta genuinamente o que você também pode fazer para ajudar a pessoa a não ter mais aquele comportamento, e você entende, aceita que, bom, se você está casado ou casada com a pessoa que tem esse diagnóstico, você também é parte do processo terapêutico, você também faz parte do ambiente dela, e o seu comportamento pode ser decisivo, a sua empatia, a sua disponibilidade para acolher, para ouvir, para ajudá-la no tratamento, na rotina e nas tarefas, pode ser decisivo em relação ao prognóstico, se ela vai ou não conseguir aderir e mudar o comportamento. Então, de forma bem objetiva, se a gente pergunta, é possível permanecer casado com uma pessoa que recebe o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista? A resposta é sim, é possível, e muitas vezes, em muitos casos, isso é até saudável, que você tolere permanecer com essa pessoa, se o motivo pelo qual você casou com ela for pertinente, for saudável. Em alguns casos, talvez o melhor seja o divórcio, mas em qualquer que seja a situação, se você opta por permanecer casado, ou você opta pelo divórcio, você precisa ter empatia e ter respeito pela pessoa que tem o diagnóstico do transtorno de personalidade. Não só porque há uma lei no Brasil que protege a pessoa portadora de transtorno psiquiátrico, mas porque estamos falando de um ser humano que tem uma condição específica que lhe acarreta sim um profundo grau de sofrimento. Mesmo a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, que muitos dizem que é uma pessoa que não tem empatia, que é uma pessoa que faz mal, e o comportamento é sim intransigente, o comportamento é sim combativo, esta pessoa também tem um grau de sofrimento, e inclusive o comportamento reativo dela, o comportamento intransigente dela, é uma resposta ao sofrimento que ela está tendo. Então, você não é obrigado a ficar casado com essa pessoa, você não é obrigado a conviver com essa pessoa, mas você tem que ter empatia em relação a ela, e comunicar os seus limites com respeito, e com empatia e com adequação a essa situação. Espero que você tenha gostado do vídeo, caso tenham qualquer dúvidas, como sempre, deixem aqui nos comentários, que eu sigo interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, e eu vou deixar aqui no final agora, uma live, uma entrevista que eu tive com uma social media, que recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Ela fala sobre o transtorno, fala também sobre a anorexia, muito importante o conteúdo com ela, e eu vou deixar aqui para vocês avaliarem o que ela tem a dizer. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí